Mano, tchau, aquele abraço do coração Sérgio, molô com o Chivá e DJ Raxi, todo bem, tô com pra ti Mwari, uchukula mwira kutakwani, mwana kanyuka mwato, ili loho wa salama Ngano, shukurela, nchuribale machika yochivani, mwira kamanaka mwato, ili loho wa salama Ngano, ntua, weyoyano mwana kimpelona, mwirewa winyu, hatungane mwana, kimpelona Vgk Kowva kukuma-sindu, ruhiva, humachave, nenro, ichokoya, mamma, irago, rindo koreni, ikoma-sindu, viajas Vgk Kowva kukuka-sindu, ruhiva, humachave, nenro, ichokoya, mamma, irago, rindo koreni, ikoma-sindu, viajas Música Música Aí vem um grande abraço A Pipe Assana A Arxina Maiara Manan Coreia Amélia Mananguatini Denígia Argentino Amanhã na Antinia A Pui Amanhã na Regia O Secretário da Aldeia Mateus Trezentu A Maputo A Sinu Nua Esana Jelia Lazarena Bendita A La Machuna Otene Que Nire Salamo Yo Ma Feto Música A Pipe Assana Música Porém, vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri